É o Douglas BDB, Mandelão caralho, caralho, aí eu trombei ela no baile de rua, tava tudo normal, trombeu ela no baile de rua, tava tudo legal A Letícia tá querendo pau, a Camila tá querendo pau, a Rainha tá querendo pau, tá querendo pau, o Lalau A Camila tá querendo pau, a Letícia tá querendo pau, a Rainha tá querendo pau, tá querendo pau, o Lalau, o Lalau Ai caralho, bagulho doido Aí Jayzada, vamos fazer por aí, colocar os coros na pista e vamos que vamos, que é putaria, porra, eu disse putaria Daquele jeito que elas gostam Aí mulher, prepara que a hora da socação vai começar, tá? Aí já empina, já empina a bunda aqui, lá vai pau, lá vai pau e água, do jeito que tu gosta Se ficar parada, vai ficar sem transar três anos, filho, é putaria, eu disse putaria, putaria Começar de noite, acabar de dia, putaria, putaria Começar de noite, acabar de dia